O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 75 processos na tarde de quarta-feira, 1º de junho. Os advogados João Carlos dos Santos e Guilherme Vilela Rezende fizeram sustentações orais em processos de Alto Horizonte e Silvânia. Participaram da sessão o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Valsenor Brás, Francisco Ramos, Fabrício Mota, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani de Carvalho Jr. e o procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube e o resumo de alguns julgamentos está no Twitter. Mais informações também na TV Assembleia com o programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.